João João, né? A gente tem que ficar aqui meio xadrez ali, lembrando as quadrilhas. Tá elegante, hein, Jair? Aviação Cipó, né? Muita canjica. É, o Ziza tá a caráter. Tô a caráter, né? Dá maravilha. E a bancada democrática, certamente, vai ter muita festa junina por aí, da quadrilha do bem. Quadrilha do mal, você é a quadrilha que fica lá, né, no Congresso e outros lugares por aí, metendo a mão no dinheiro do povo, mas essa quadrilha aqui é boa. É, meu povo, e tem uma tradição que eu lembrei aqui, muito legal, lá em Lavras Novas, que na casa de todo mundo que chama João hoje, tem um ranguinho, ou uma canjica, ou um pé de moleque, ou um cachorro quente. Isso é bom demais. Aí quem for passear hoje em Lavras Novas, procura o João lá, você se dá bem. Coitada dos Joões, né? Olha aí, no clima de festa junina, atenção vocês aí que vão participar, são adversários do clássico de domingo. Dadá, Maravilha e Toledo. Sugestão de aposta, Giovanni Passos, do Facebook, do Aé. Se o Galo ganhar, o Toledo pinto cabelo de branco. Se o Galo, se o Coelho ganhar, Fael de verde. Combinado é essa. O Rodrigo Gomes aqui, ó. Pode deixar a música. Rodrigo Gomes sugere, quem perder no clássico de domingo, vai no Arraia dançar quadrilha com a dona segundona. Topa, Dadá, topa, Toledo. Essa é boa, essa é boa. Fechado? Fechado. Escolhe um lugar aí pra você dançar com ela, que você é um fregueso agora, Dadá. Tá? Pode topar dessa aí. As duas apostas, então, para as duplas da bancada democrática, fechadas aqui no transporte. Não, peraí, vamos resolver. Pintar o cabelo é entre o Jair e o Fael. E a da dona segundona é eu e o Dadá. Isso. Porque ele nem tem cabelo direito pra pintar. É isso aí. Eu levo tinta. Mas você pintava. Eu levo tinta mesmo. E no clima do clássico, o capitão Léo Silva, meu caro Dadá, tá falando aqui. Leozito, sai do... Por que você tá conversando no WhatsApp, Léo? Falando com os amigos. Cara, o América esse ano ainda não teve vitória do Galo diante do América. É uma equipe também que não dá pra menosprezar, né? Não, vai ser tão complicado como o Corinthians, né? Então nós temos que ter atenção, manter o mesmo padrão, trabalhar a nossa equipe pra que ela mantenha o padrão em todos os jogos pra que a gente possa vencer o América também. Ih, quer vencer? Quer vencer de todo jeito, Tonelinho? Vai vencer como? Se o Danilo tá lá e o Danilo gosta de fazer gol em vocês. Então, 2x0 pro América e eu tô tremendo pro Atramelário, pô. Pode? Adiantar? 2x0 Coelhão, 2x0 América em cima do Atlético, domingo. Daqui a pouco o Dadá e o Sérgio entramelam. E por falar em Danilo, daqui a pouco invadimos a área com exclusividade do Danilo, que é o carrasco dos clássicos. Lógico, ele gosta de fazer gol no Atlético. Bom, então, tem ingresso pra você. Seu jogo é domingo, 11 da manhã, no Independência. Vou falar o número daqui a pouquinho, porque agora eu quero saber do presidente Alencar da Silveira Júnior, como vai ser a divisão de torcidas no Independência, domingo, 11 horas, hein, Alencarzinho? O Atlético vai ficar com o lado da Ismir Antunes, com o setor que é ali dos visitantes e a própria parte de baixo é o que foi acertado. 25% do estádio fica com o Atlético e o América fica com 75%. Eu tenho certeza que a família americana, o torcedor americano está convidado para ver uma bela partida. É isso aí, uma bela partida é o que a gente espera. Bela divisão, o cara é essa também. Nem você está acreditando nisso, né, Alencar? O time está ruim demais, o time está ruim demais. Não deu liga. E é assim, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. 25% só de Atlético já está bom demais. Mesmo que a nossa parte fique vazia, ela fica lá para nós. Não quero saber de Atlético mesmo. A divisão está o seguinte, o Robson está me informando aqui, o América libera mais 2.500 ingressos. Então agora a carga total do América, 9.000 ingressos. Carga total do Atlético, 7.000 ingressos. 7.500 ingressos. Pode deixar mais um pouquinho para dar um pouco de renda. O Atlético também não, o Atlético e o Americano, o Americano e o Cruzeirense. Nós nos damos bem demais. Foi assim quando nós demos um coro neles na semifinal, foi assim quando nós ganhamos o título neles. Não tem confusão, não tem nada. Pode dizer o Atlético que quiser. Pois é, então agora está valendo a sua ligação. 3.2009.9001. 3.2009.9001 para você concorrer a ingressos, a par de ingressos para América e Atlético domingo 11 horas da manhã na Independência. 3.2009.9001. E meu amigo, aqui a gente está sorteando ingressos. Mas e você quer vender o seu carro? A melhor forma de vender o seu carro é dando um vrum.com.br. Porque você tem o seu anúncio de graça até você negociar o seu veículo. É verdade. Primeiro você faz o seu cadastro, depois coloque 15 fotos até um vídeo do seu carro. E aí parte para o abraço. Veja bem, você além de ter o seu anúncio de graça até você vender, e você vende rapidão, o vrum te dá um presente. Sorteado da semana, ganhou a camisa do time dele aqui no Alter Osport, que anunciou o Peugeot 2013. Foi o Bruno Marques Fantini. Então vai lá, faça como o Bruno e toda minerada. Dá um vrum, vrum.com.br. E fique ligado que a gente volta já já com o Exclusiva do América, com o Lesão na Cidade do Galo da Maravilha. E o Cruzeiro aliviado. Opa, é o Cruzeiro mesmo. Rafael Sobe chegando. Daqui a pouco eu estou te esperando. A bancada é a... Estamos de volta com o Alter Osport. Serginho, está tranquilo? Está aliviado? Muito. Melhoramos. A ponto de enfrentar o líder sem problema. Será que nunca tivemos medo de ninguém? Não é agora que vamos ter. Cruzeiro no Mineirão é favorito contra qualquer time. Raposa aliviada contra o Porco. A goleada sobre a Ponte Preta fez o Cruzeiro respirar aliviado. Sim, necessitamos de ganhar. Bom, tudo vai ser favorável se ganhar de Palmeiras. Então, tem que estar muito preparado para o jogo de agora. Entrega, vontade, determinação e o futebol que convenceu. Todos esses ingredientes agora serão necessários para que a Raposa consiga algo inédito desse brasileiro. Vencer jogando no Mineirão. E a chance é ganhar do Palmeiras, o próximo adversário. É o que a gente sempre espera. Dentro de casa, a gente desempenhar esse papel. A gente está fazendo isso. Então, a gente tem que ter esse mesmo espírito que nós tivemos. A mesma entrega, a mesma luta. Não o que faltou nos outros jogos, mas eu acho que o apoio, o incentivo de todos. Para que a gente possa crescer cada vez mais nessa competição. Além de respirar aliviado, o time de Paulo Bento quer mais. Quer garantir a segunda vitória consecutiva. E para isso, conta com uma ajuda fundamental. Precisamos do apoio da torcida sempre, né? Ontem a gente viu a força do nosso torcedor comparecendo lá em Campinas. Incentivando o tempo todo e a equipe dentro de campo lutou, se empenhou, se dedicou. E graças a Deus, três pontos super importantes. Uma vitória aí muito positiva, porque a gente mostrou dentro de campo um bom rendimento aí. Não só todos os jogadores que entraram, mas também os que estavam fora ali, sempre empenhados em motivar os restantes jogadores que estavam jogando. Está aí a felicidade azul depois da vitória. Serginho, o jogo é amanhã com o líder Palmeiras. Às 19 horas, vamos lotar o Mineirão e incentivar a gente. Esse time precisa disso. Demos um grande passo reabilitando em cima da Ponte Preta 4x0. Mas não vamos nos iludir. Estão chegando os reforços aí, nós vamos falar daqui a pouco. Mas o Cruzeiro precisa jogar mais. E jogar muito mais do que jogou contra a Ponte Preta para vencer o Palmeiras, mesmo sendo dentro de casa. E a responsabilidade do América aumentou. Porque agora para jogar esse palantel, nós temos que fazer quatro, né? E torcer para eles perderem. Que aí volta aquele esquema. Mas está rolando um campeonato particular aí? Aqui na perna? Eu vou disputar o campeonato, é com o Internacional, com o Palmeiras. Eu falo brincando, eu falo brincando. O Cruzeiro é bem melhor do que pelo menos uns oito times que estão ali perto da América. E o Cruzeiro vai subir também e nós vamos ficar. No total foram 85 jogos entre Palmeiras e Cruzeiro. 56 vezes pelo Brasileiro. Mas na computação total, Sérgio, é muito equilíbrio. São 31 vitórias para cada lado. É, pode colocar aí 32. Ah, é? 32. 32. E eu vou, já vou tramelar aqui. Vou tramelar não, vou acertar o resultado. Vamos acertar o resultado. Cruzeiro, 3x1. 3x1, não adianta ficar assim, né? 3x1 para o Cruzeiro. É, para ajudar a gente a jogar o Cruzeiro para a lanterna, Palmeiras 3x0. 2 do Dudu, pode ser? Tem jogador da América lá. Não, mas tem o Moisés, tem o jogador da América. Mas eu quero jogador da América fazer gol não, para não... Eu quero o próprio Dudu, que saiu magoado do Cruzeiro. 3x0 para o Palmeiras. Não, tranquilo. 2x1, Palmeiras. O Fábio vai salvar o Cruzeiro de uma goleada. Ok. Seguinte, Sérgio, você estava de olho na rodada ontem, né? Claro. E a rodada, esse jogo do Grêmio foi... É esquisito, dentro de casa, dentro da arena. O Cruzeiro foi ruim? Muito ruim. Muito ruim? Vamos ver aqui. O Cruzeiro... Perdão. O Grêmio na arena, Grêmio com mais de 14 mil pagantes, está aí, tomando o gol do Chiesa, saudade. Não, de cruzeirense para cruzeirense, né? De Diego Renan para o Chiesa. E esse pênalti aí? Não foi, não. Não foi. E ainda teve a expulsão. O Bressan, né? O Bressan já tinha amarelo, foi expulsão. Diego Renan... De novo, foi muito bem ontem. É. E aí o Grêmio diminui com o Vitor Ramos contra os 10 do segundo tempo. Repete para nós aí esse... E aos 48, o Luan perde um gol na casa. Para do goleiro. É, nem para ajudar a gente, porque o Vitória está na minha lista. De ficar atrás do Américo. Então quando ele ganha fora, é um problemão para a gente. Derrota inesperada, né, Dada? Com certeza, mas o Vitória mereceu. Aí, foi o pênalti. Foi, não. O cara tenta tirar o Bressan, tenta sair dele. Foi, não. É o caicai do Dagoberto. Hoje, Leandro Domingos, Dagoberto, Diego Renan... É, Robinho. É. Não, eu estou falando, você está falando de caicai? Não, de jogadores de cruzeiro que estão no Vitória. Porque eu nunca vi gostar de cair igual o Robinho também. Igual esse cara que fica só pulando dentro da área. Esse jogador aí vai fazer esse gol. Esse Vitor Ramos é muito ruim, viu, gente? Palmeiras que enfrenta o Cruzeiro amanhã. 22 pontos é o líder. Internacional 20 é o segundo colocado. O Grêmio, com essa derrota, permanece em terceiro com 18. Fechando o G4 Flamengo com 17. Aí, a gente vai ver os outros... Na segunda página, por gentileza, os mineiros. O Atlético em décimo segundo com 13. Dada, melhora no domingo? Não, mas eu ia te contar, a gente ficar atrás do Flamengo... Melhora no domingo? Não, tranquilo, eu dou a placar, 4 a 1 galo. Agora, Leopoldo Siqueira, se eu for pensar em título ainda, eu tenho que torcer para o Cruzeiro ganhar do Palmeiras. Para não distanciar muito da gente, né? Agora, se eu for pensar em não cair, qualquer jeito eu estou enrolado. Serginho, antes da rodada você estava onde? A gente estava na lanterna. Não, antes dessa rodada. Há duas rodadas atrás. Não, na última você estava? Na última. Ele começou a última rodada? Não, não começamos, não. Vocês, graças a Deus, na terça-feira, você nos tirou a lanterna. Vocês começaram a lanterna, porque o América, só depois que ele jogou aqui, valeu a rodada. Então tá. Como é que você é bobo? Mas então é assim mesmo, o América sempre me dá alegria. Ô, time bom. E o Atlético encarando o coelho na casa do coelho, na casa do Atlético. Casa de quem? Casa dos dois? É nossa. Casa de mãe joana. O cara paga aluguel, não tá dando conta. Vem aqui então pra ver o Atlético. Titulares na academia. Marcelo Oliveira reuniu os reservas no campo de treino pra pedir foco. Papo sério, bicho. E um especialista em pontos corridos. Sequência de vitórias é fundamental. Vencer a terceira seguida, e ainda por cima um clássico, é mais fundamental ainda. A meta de atingir 100% de pontuação nos quatro jogos consecutivos em BH depende disso. Então a metade já foi. Então é pé no chão, sabendo que tem um jogo difícil agora, um clássico, onde precisamos vencer pra gente conseguir continuar nessa caminhada aí. E vamos ganhar mais partidas. E o melhor é que agora está forte, está com a cabeça concentrada e vamos ganhar mais jogos. Ainda sem prato que segue no departamento médico, Marcelo já pode contar com o lateral Fábio Santos e o zagueiro Ronaldo. Todos devidamente registrados no bid. O banco é o destino mais certo dessa dupla por enquanto. Marcelo pede a todos foco pra não se deixarem levar pela posição do adversário na tabela. O Atlético ainda não conseguiu vencer o América nessa temporada. A gente sabe que é um jogo de vida ou morte pra eles, mas pra gente também é, porque como eu falei aqui, a gente vencendo o América, a gente já começa a subir mais na tabela e esse é o nosso objetivo. Contra o Corinthians, o garoto Casares foi decisivo. Mas pra dar entrevista, ele confessa, não tem a mesma tranquilidade não. Não, Mim, eu não gosto muito de falar. Eu sempre trato de responder na cancha. Eu não gosto muito de falar, sempre falo o que tenho que falar, mas não gosto muito. E na verdade é que... Eu venho porque trabalho para vocês também. E na verdade é que... Eu trato de ajudar também a vocês e... Bom, aqui está. É igualzinho o Dadá. O Dadá não gostava de falar também não, né? Eu adorava. Até hoje eu não gosto. Ele é muito tímido, né? Não, mas eu gostei. Ele é tímido e de uma simpatia muito grande. E a humildade dele, porque ele pensa sempre nos companheiros, sabe? Casares, gol, voto com o Dadá. Dadá, fala aqui pro Bruno lá de Itabirito, que é um abraço seu e que é a sua opinião, que é a sua tramela desse clássico. Olha, 4x1. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. O coelhinho desmamado vai sair chorando. Eu já fiz a minha. 2x0 América, 2 gols do Danilo. Vou falar até gol. Estou tramelando com detalhes. Riqueza de detalhes. 2x0 América, 2 gols do Danilo. Pra mim vai ser um empate 0x0 muito ruim ou 1x1. É 1x1, tá? Vou fazer 1x1. 1x1. Muito ruim esse jogo. E pra empatar, não quero que nenhum ganhe. Dadá Maravilha está ali estampando o sorriso dele, né? Sempre alegre, sempre feliz. Mas Dadá, vou colocar agora uma imagem do nosso cinegrafista Zé Geraldo da Silva, que o seu sorriso vai amarelar. É o jogador que cai em campo e sente muitas dores. Chega a socar o pé direito ali no gramado. Olha lá. Levando a mão ao rosto, aos olhos desesperados. Será que é o Rei Carlos? É o Rei Carlos. O treino da tarde passada sentiu ali uma pancada na altura do ombro, né, Dadá? Olha só. Dadá Maravilha. Rei Carlos, você gosta dele jogando ali no ataque e tal. E aí? É, Leozinho. O azar tomou conta do CT do Galo. E o Belmiro já te levantou muitas vezes também, né? Não, Belmiro, sim. Esse é o Monsanto. Ó, já tá ali acompanhando o Carlos, essa saída, o flagrante do Zé Geraldo, ó. Pelo que vocês estão vendo aí. Foi grave, não? Preocupante. Tá meio empenado, né? Empenou, né? Preocupante. Quando empena, assim, é difícil de voltar rápido. Isso é espinhela caída, é só bezer. Espinhela caída? Isso é espinhela caída. É isso, uma pancada. Se você tiver alguém pra bezer, não é pra bezer, é uma bezer. Pode dar uma maravilha. Tá aí, ó, subindo a escada e tal. Foi pro Departamento Médico. A informação desta manhã, a nossa produção apurou. Que Carlos, é, tá bem. Opa! Nem precisou de avaliação. É mesmo? Olhou lá, o médico olhou, já recuperou de ontem pra hoje, botou um gelinho, né, Dadá? Gelinho em quem é que você fala sempre? Hein? Gelinho milagroso. Milagroso? Aqui. É o que, Gelinho? Você sempre fala que gelo e... Esqueceu. Acabei. Parfé. Não, mas, Leozinho, eu queria falar. Eu tô curioso, Leozinho. Agora, Leozinho, me ajuda. Gelo e cama. Ah, gelo e cama. É, é isso mesmo. Gelo e cama, acerta a vida de qualquer um. Foi você que criou isso, você mesmo esqueceu. Não, mas foi, é porque eu sou um gênio, mas de vez em quando eu esqueço. E agora vamos invadir a área com exclusividade daquele que Toregin já intitulou como carrasco do clássico. Além do herói do campeonato mineiro, é um paizão. É um paizão e tem que ajudar em casa, né? Família é base de tudo, elas são a força pra esse momento que a gente tá vivendo. Como é que é o Danilo em casa? Ah, ele é ele que você viu. Ele cuida, ele faz tudo. Ele organiza a casa, ele lava, ele dá banho. Come muito? É, como, como bastante. Treino muito, aí eu aproveito em casa. A Lorena sabe fazer umas coisas bacanas também. Gente, caso de americano, até a panela é verde. Foi proposital? Não, acho que não. Acho que não. A gente comprou quando chegou. Mas que até que foi legal, né? Se ficar com ela aqui 10 horas, ela fica aqui 10 horas. Se sair pra lá, ela vaga atrás da gente. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira até aqui? Mais difícil, é no início, né? Que você não sabe se vai ou não. Se vai e dá certo. A gente acaba indo pra time de interior, né? Eu tive a oportunidade de passar em vários, conhecer vários clubes que não têm muita condição. E pude viver aquilo ali, isso me fez crescer bastante. Muito legal. O Danilo é um grande profissional. Agora, não tô gostando dele na lateral, não. Parece que ele perdeu o cacuete. Tá bem, é no meio. Então, Serjão, treinador, o Gilson já tá em condições de jogo. Entrou no bid e o Bruno Teres também. Então, vão entrar com os três. Põe o Bruno Teres na lateral esquerda, o Gilson e o Danilo no meio. Vão jogar pra cima desses caras e ganhar mais uma. Não é, Léo? É isso aí, Toledo. União de Família é muito bacana, né? E falando em vitória da União, turma do Esporte de BH. Você que trabalha muito, enfrenta o seu leão por dia, tá na hora de investir em você, na sua família. Você merece melhores condições pra comprar o seu lote hoje mesmo. Uma super oportunidade pra comprar o seu lote em condomínio, nas melhores regiões de Minas Gerais e também em Porto Seguro, na Bahia. Lotes para todos os tipos de perfis, selecionados em condições únicas. Lote Fácil e GVU. Novo plano de financiamento, Grupo Vitória da União. Sem burocracia, com excelente condição que cabe no seu bolso. Nunca foi tão fácil comprar o seu lote? Ligue agora mesmo, anota aí. 0800-283-1131. Conheça as oportunidades desse plano. Seja o primeiro a garantir o melhor lote hoje mesmo. Aproveite que a hora é agora. Faça logo esse golaço. Só o Grupo Vitória da União, né? Tem a solução pra você. Sem burocracia, com financiamento próprio. Lote Fácil GVU. Novo plano de financiamento, Grupo Vitória da União. Informações 0800-283-1131. Ou então acesse gvu.com.br. Tá então, mais um jogo de ontem no Campeonato Brasileiro. Foi Curitiba 1 Internacional. Um Anderson faz 1x0 para o Colorado. Não gostei também desse resultado, porque o Curitiba é um dos que eu tenho que torcer pra perder. Mas foi dentro de casa, né? Foi no Couto Pereira. É, não é isso? É um bom resultado, deu pra um time fraco igual o Curitiba. Nery Barreiro fez aí, aos 24 segundos do tempo, o gol de empate do Coxa. Esse é fraco mesmo. Né? E a gente teve o 0x0 da Chapecoense com o Atlético Paranaense. O jogo que completou ontem à tarde, né? E teve o 0x0 também do São Paulo... Esporte. E Esporte Recife. E o São Paulo perdeu a oportunidade de entrar no G4. Lembrou que é do jogo, Léo. Oh, parabéns! Aleluia! Isso é porque... Você dá um sinal de vida ao ano. Isso é porque o Jair jogou no Esporte. Isso ele não é. Eu joguei no Esporte. Vai dar uma maravilha. Agora tem coisa pra esquecer, né? O Jobson, por exemplo. Nossa Senhora. Um jogador, um atacante rápido e tal, surgiu no Botafogo e tal. Carreira parecida contra o Claudinei aqui. Exatamente. A cabecinha que estraga, né, Jobson? Agora a acusação de ser estuprador. Jobson Oliveira, de 28 anos, foi preso na Chácara da Família, no município de Couto Magalhães, interior do Tocantins. A acusação dele é estupro de vulnerável, estupro, opções menores. E eu estou se fazendo. Isso, isso, isso. O jogador estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Os crimes teriam acontecido em Conceição do Araguaia, Sudeste Paraense. As vítimas têm entre 12 e 14 anos. Dizem que Jobson deu bebida a elas e espalhou fotos íntimas em redes sociais. O real todo foram quatro vítimas, sendo que já tinha uma situação também envolvendo uma outra adolescente menor, sendo no total cinco. Falaram que estavam bastante embriagados na hora do ato sexual. O atacante é paraense, mas fez carreira em times como Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia e São Caetano. Jobson foi suspenso por uso de cocaína em 2010. Depois de uma temporada na Arábia Saudita, voltou a ser punido por se recusar a fazer um exame antidoping. Está proibido pela FIFA de jogar profissionalmente até 2019. O jogador vai ficar preso em Conceição do Araguaia enquanto aguarda uma decisão da Justiça. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas no caso. Será que ele não se cerca de pessoas boas ou será que é ele mesmo que se boicota, se sabota? Ah, Léo, eu acho que tem gente que não tem salvação não. Você vê, às vezes a família é boa, cria os filhos todos do mesmo jeito e um lá sai atrapalhado. Tem os caras que não conseguem engrenar, podia estar bem de vida aí, dando uma tranquilidade para a família, está dando é tristeza para os pais. Tantas pessoas pedindo a oportunidade que ele teve, né? E ele jogando aí para o chão, jogando tudo fora. Mas tem que ser apurado e se for mesmo ele, tem que ser punido mesmo, que é um crime horrível, horroroso. Roda de novo as imagens aí, só ao vivo, por gentileza, estou fazendo isso. Aí a prisão do Jobson, então, que já jogou aqui no Atlético, uma passagem também mais ou menos, né, Dadá? É razoável. E bom jogador, né? Bom jogador. Muito bom jogador. Dadá, maravilha, agora da janelinha eu quero o seu depoimento, porque você tem uma história de vida importante no futebol, na vida, né? E ver casos assim te entristece, né, Dadá? Não, em primeiro lugar me entristece, porque esses caras eram um cracaço quando ele começou, todo mundo comentando, falando de seleção brasileira, e ele chutou o balde. Ele jogou a sorte pro lado. Agora, é lamentável uma situação dessa. Agora, se ele fez, tem que pagar. E a gente vê um jogador que todo mundo falava em seleção, e agora nós estamos falando em prisão. É verdade. Bom, voltando a falar do clássico, vou vir aqui pra bancada, porque tem aqui, ó, uma sugestão do Gesiel Gomes, pelo Arroba Leopoldo, é o perdedor do clássico de domingo. Acorda de madrugada, essa madrugada quente que a gente tá vivendo, né? Tá gostoso. E leva, se levar dois gols, o perdedor, leva, levanta às duas da manhã e leva dois cobertores para um morador de rua. Mas concorda? Eu até gostei de levar o cobertor para o morador de rua, mas mais tarde. Ou mais cedo. Mais tarde, então tem que ser uma goleada, quatro, cinco, que a gente acorda mais tarde. Não, eu acordo às oito horas da manhã e levo. De acordo com o gol, essa é bacana. Você é bom, né? Quem deu a ideia, eu quero bater bola. Gesiel Gomes, valeu, é obrigado pela audiência. O perdedor, o perdedor. Ah, então pode estar rolando. E aqui, ó. Como é que eu sou um perdedor? Você é bom de quatro anos. Vai tomar o frio às duas horas da manhã. Só ele ficou cruzado aqui. Dada, vou pedir pra você ir lá pro telão, porque você tem um recado pra galera, né? Com certeza. Mas antes você vai ouvir os atleticanos já de olho nesse clássico, pode ser? Pode, vamos lá. Vamos lá, Leozinho. Todos os jogos são complicados. O que vai descomplicar é a nossa ação. É o que a gente pode fazer. E a gente já mostrou que pode, né? Então é tentar manter um padrão, né? E até melhorá-lo. E esse é o sentimento que a gente vai pro jogo de domingo contra o América. Agora, pensando no próximo jogo, que também vai ser difícil. Pra nós também, é nossa casa, né? Então, tomara que a gente possa fazer um grande jogo pra continuar com aquela pegada. O Eras, e a torcida tá dando um show também, lotar o Mineirão e fazer essa festa bonita que fez? A torcida é chave pra nós. Eles sempre estão nos acompanhando. No momento ruim que a gente tava e que a torcida venha nos acompanhar, sempre é importantíssimo. E no próximo jogo eu tenho certeza que eles também vão nos acompanhar. E, bom, aquela vitória vai pra eles também. Como é que foi hoje? Tá tudo certo? Tava com saudade? É, tava com muita vontade de entrar. Senti um pouquinho. Mas é normal. É normal sentir. Depois de um mês, ficar parado. Mas o importante é que o time venceu. Jogo bem. Ante um rival muito difícil, que sempre é Corinthians, né? O time vai engrenar. É possível até pensar num título? A gente é obrigado a lutar pelo título, porque a camisa do Atlético é muito grande. Então, a gente é uma obrigação. Mas esse jogo que a gente conseguiu a vitória foi muito importante, porque esses quatro jogos em casa tem que ser 4 de 4. Então, vamos por um bom caminho. E mesmo sentindo um pouquinho pro clássico contra o América, você tá preparado? Não, sim, eu tô preparado isso. É isso aí. Meu ídolo Dátulo tá preparadíssimo. E o Rei Dadá tem agora uma dica essencial pra você que se preocupa com o seu veículo e quer deixá-lo sempre seguro. Você precisa conhecer Autotruque. Com Autotruque, seu veículo conta com a cobertura total, além dos serviços de assistência 24 horas, como reboque, chaveiro, socorro, mecânico, elétrico e diversos outros. Ser um associado de Autotruque é simples, rápido e sem aquela burocracia de análise de perfil. E o melhor, são pequenas parcelas mensais a partir de R$ 68,50. Ligue lá. Não deixe essa oportunidade passar. 3789-1127. Autotruque ainda preparou uma condição especial pra você. Ligue e informe o código AUTO50 e ganhe 50% de desconto na taxa de adesão. Mais de 20 mil pessoas já fazem parte da Autotruque. Faça parte você também. Ligue 3789-1127. Seguro mesmo é ser Autotruque. E aí Dadá, seguro também com relação à volta do prato? Ou ele vai pra China? Não, prato sei. Prato sei? Eu acho que é muita grana aí, mas fica difícil de segurar o prato. Tá aí, você tá vendo ele aí se movimentando na Cidade do Gato, tá naquela transição do departamento médico pra... Tá no quase. Tá no quase. Tá no quase. Pros trabalhos físicos e tal, né? Mas pra até aguardar ansiosamente pro Dadá e toda a nação, é isso, Tadá? Exato, Léo. Tá certo. E falar aí em galera, galera, galera que curte Autotruque, um abraço pra todos os moradores, os nascidos em Caratinga, que completam hoje 168 anos, né? Severo Gomes, Severo Arantes. Severo Arantes é um dos nossos telespectadores do Autotruque, que sempre curte aqui a bancada democrática. E Caratinga, né? Essa é pra Ufael Lima, da bancada. Caratinga faz parte da grande mão nossa. Ah, é lógico, Leopoldi. Aqui o pessoal também de São Pedro dos Festa pedindo um abraço, porque assistem a Autotruque todos os dias. O David Fidelis, que eu encontrei com a turma dele, lá no metrô. E o Tiago Carvalho, lá de Portugal. Diz que é atleticano, mas gosta dos meus comentários. Um abração pra todo mundo aí que entra no Twitter, arroba Otávio de Toledo. É isso aí. Ó, o negócio é o seguinte, o Prato ainda tá saindo do DM, mas o Marcos Rocha tá firme e tá sofrendo marcação encerrada, Dadá Maraveira. É porque o homem desequilibra, né? Tá desequilibrando. Mas é marcação encerrada fora de campo também, Dadá. É mesmo? É. De quem? Então, eu tô curioso. Então, vamos ver. Ô Marcos, bom demais. Com vitória é tudo bom, né? Você fica aí jateado, que eu fico na sua espreita, mas tá tudo certo. É a marcação encerrada, né? Na vitória, com vitória, com derrota. Sempre o Marcos Rocha aí, mas tá tudo bem. Vá as partes. E aqui, Marcos. Bom demais, né? Sair com o resultado diante do Corinthians. É bastante feliz, né? A gente vê esse jogo como um confronto direto, né? O Corinthians tem uma excelente equipe, mesmo com esses falques. Um jogo muito detalhado, né? Onde que a gente conseguiu, boa parte do tempo, controlar o jogo, fazer as jogadas. Então, tá todo mundo de parabéns. Tá todo mundo feliz pela vitória. É importante a gente tá desgrudando daquela turma ali de baixo, pra aí sim começar a pensar em brigar pelo título. E é confiante que o Atlético vai pra enfrentar o América? Agora você vai encontrar seu ex-clube, né? É bastante confiante, mas com respeito. Esse ano ainda a gente não conseguiu vencê-los. Então é importante ter os pés no chão. E vai ser a nossa atitude dentro de campo, que vai facilitar pra gente conseguir os três pontos. Então, Marcos Rocha falando do clássico e agora é o povo americano que vai falar. Tá aqui no Twitter o Luiz Júnior dizendo, é, tá olhando, kkkk, kkk, sua vida tá difícil. Não tá bom mesmo. E das ruas, o que o povo fala? É o seguinte, falta investimentos, né? Todo segmento tem que ter um investimento. Tem uma diretoria que pense grande. Pelo menos com ideia de chegar a ser um time grande, né? Porque o América foi e vive do passado. Eu acho que a diretoria tem um plano, né? Precisa de dinheiro, jogada de marketing. Não adianta contratar técnicos e ficar dessa maneira, não. O segundo quesito é a falta de vontade dos demais, né? Tinha que contratar mais jogadores, né? Melhores. Falta atacante. O problema é que ele não tá com aquele ritmo de pegar firme no futebol, não. Todo ano, todo ano é assim, ó. Batalha pra subir e quando chega lá não faz nada. Toda vez que o América melhora, vem de todos os jogadores. E torcida. Que a torcida ajuda, né? E eles não têm torcida. O pessoal entusiasma vai assistir, chega lá e sai decepcionado. Eu creio que eles têm que reforçar o time, aí sim a torcida vai acompanhar. É, é o que a gente pensa também, mas... Que bobageado. Eu não quero saber nada que vocês pensam do América, não. Vai cuidar do que eu sou. Eu já tô cheio de problema, ainda fica aí. Vocês vão trabalhar, pá. Ficando no meio da rua aí, conversando feado com o nome dos outros. Vocês já estão trabalhando, todos são trabalhadores. E aqui, como diz o Luciano Júnior aqui, ó, pedindo pra que eu ajude a cobrar da diretoria. Eu tenho cobrado. Desde o começo do campeonato dele, falando que o time é fraco, que tem que melhorar, eu tenho cobrado. Mas fizeram vários erros esse ano. Então, não tem dinheiro. E ainda é raro, aí juntou, meu filho, ninguém aguenta. Pois é, e a diretoria disse que vai cobrar também, com a palavra, um dos presidentes. O apoio vai ser dado pra quem estiver no grupo e tiver necessidade, e tiver coeso com a instituição América, com compromisso com a América, e as advertências vão ser tomadas daqueles que foram jogados, que nós acharmos por melhor, e a comissão técnica achar por melhor, chamar e acertar. A serventia, meu pai sempre falou, é a porta da casa. Ou vai jogar aqui, ou então a porta tá aberta. Eu acho que ninguém, todo mundo que tá aqui, todo mundo que chegou na América até hoje, chegou pra fazer a diferença, pra vestir a camisa da América. Isso significa o quê? Vai ter dispensa, a polícia? Ele falou o seguinte, a porta da rua é a serventia da casa. E tem dois já pra porta da rua. Foi o Arthur, que foi devolvido à Fluminense, um beck muito fraco, que eu nunca vi falhar, tanto na minha vida, lateral ela é ruim, de beck ela é ruim. A saga da Fluminense é boa, a saga da Fluminense é horrorosa, eles mandam pra cá. E o Tiago Luiz também, que foi pro Paissandu, vai com Deus, porque não fez nada aqui. E só pra transformar a torcida americana, antes do jogo de domingo, gente, Viação Cipó, vai mostrar duas cidades, Rio Espera e Senhora de Oliveira. O povo lá também adora o Alterosport, a programação da TV Alterosa. E o Domingão, a gente mostrando essas duas cidades, no circuito das Vilas e Fazendas. Pois bem, o América manda embora e o Cruzeiro tá trazendo reforço. Daqui a pouco a despedida do Rafael Sobbs, lá do Tigres, no México. E a gente vai falar agora, aliás, o Fábio vai falar desse reforço que tá chegando da Argentina, Serginho. Jogamos contra, né? Ele foi muito bem lá contra a gente, né? É um jogador forte, de bastante presença diária e finalizador, né? Pra colar o... Olha aí o... Ábila! Ábila! Bom, Ábila! Tá chegando quando? Ô, Léo, ele deve chegar amanhã e deve chegar e ir ao Mineirão amanhã à noite, tá? É, no jogo com o Palmeiras será apresentado? Deve ser apresentado, sim. Vai chegar amanhã cedo, assina o contrato e na próxima semana já vai ter condição de jogo. Adorei essa contratação, muito boa mesmo. Cruzeiro precisava de um centroavante desse aí. Ramon Ábila é fazedor de gol mesmo, viu? Faltava alguém na referência, né, Sérgio? E ele é forte, né? Faz gols, faz gols bonitos. Não tem bola perdida com ele, não. Muita raça, vontade. Sérgio, o Cruzeiro adquireu 50% de direitos econômicos. 50% de direitos econômicos. Por quanto, você sabe? Não foi revelado ainda, Léo. Não, tá. Ok, mas ele não vai ser apresentado amanhã, não vai descer de carro forte, não, né? Igual o Júlio Batista. Não, não preciso mais, não. Carro forte agora é só feijão, Léo. Só feijão. Daqui a pouco ele fala no Rafael Sobs, então, Sérgio, gostou? 26 anos, viu, Léo, pô? De fazedor de gols mesmo. Ó, o show de informação continua aqui no Autorazporte. E atenção quem é de Santa Luzia. Você sabia que a maior construtora do Brasil tá chegando a Santa Luzia? É isso mesmo. Estou falando da MRV. Quando a MRV chega a uma cidade, é pra todo mundo se movimentar e comprar a casa própria. Agora é a vez de Santa Luzia. Você vai morar no Chácaras Santa Inês, na região do São Benedito. Um AP de dois quartos, lazer com piscina sensacional. E ainda vai pagar tudo isso com juros reduzidos. E o melhor plano de financiamento do mercado. Olha, você quer comprar o seu AP em Santa Luzia, não é? Então, não deixe de ligar pra MRV e conhecer esse lançamento que está chegando agora. Ligue já. 449000. Anotou? 449000. Descubra que a MRV tem o melhor lançamento de Santa Luzia. MRV, a marca do seu primeiro AP. O que tá de casa nova é Gilson. Tá aí apresentado na América. É, grande jogador. Eu não vejo mais o Gilson como lateral esquerda, e sim como camisa 10 de primeira qualidade. Quero deixar bem clara a minha felicidade em estar voltando. Minha terceira passagem aqui no clube. Todos sabem a identificação que eu tenho com esse clube, o carinho, o respeito que eu tenho pelo América. Tô muito feliz. Eu quero, junto com os companheiros, continuar trabalhando forte e vamos em busca aí de vitórias para que nós possamos tirar a América dessa situação incômoda nossa que nós estamos agora. Tá aí, já tá no bid. Joga no domingo? Ué, tem que jogar. E o América ainda tem aí reforços que vão chegar, né? Como o Pablo e também o Tony, que melhoram demais a equipe. Então, eu tenho esperança ainda do América dar uma engrenada e não cair. Tá aí o Gilson, lateral esquerda, ou o meia, né? Tá no bid, pode jogar. E tá no bid também o Teles, o Bruno Teles, que foi apresentador na lateral esquerda. E já tá se despedindo do Tigres para vir para o Cruzeiro, como o Serginho sacramentou aqui na quarta-feira. Foi? Foi na quarta-feira. Quarta-feira. É, o Rafael Sobres, vamos ver. Daí, Rafael Sobres se despedindo dos companheiros do Tigres. Bom jogador também, né? Esse também é reforço, né? Esse é reforço. Gente, esses reforços que estão vindo, por exemplo, como Abra, como Rafael Sobres, podem não dar certo. Mas aí, a diretoria fez a parte dela, contratando bons jogadores. Não como anteriormente, com Minho, com Pisano, com esses outros que vieram, essa baciada. Mas hoje, o Direito do Cruzeiro agiu certo e contratou Sobres e Abra. São bons jogadores e são reforços mesmo. E cara que estão bem, né? Porque eu não sei, os caras estão bem. Porque às vezes é contrato do cara que tá mal lá no time. Como é que ele vai chegar aqui? Vai ser um milagre dele melhorar? Como é que vai ser? Se a G sobe e Abra lá na frente, a Rascaeta armando, como é que você imagina? Pode ser. O Sobres também joga no meio, né? Joga no meio também. Mas tá faltando gente ainda, né? Claro. Nem por isso nós vamos deixar de cobrar aqui no Alteroso Esporte. Inclusive, precisa mais de um jogador do meio ali, que chega e coloca a bola onde quer. Precisa de laterais. Mas, com certeza, não vão ficar só nesses reforços. Sobres chega quando? O Sobres também deve chegar amanhã, gente. No máximo, segunda-feira, ele já está aí treinando e pronto, né? Pra ser inscrito, né? Leopoldo, amanhã eu vou estar lá no terceiro Arraiá do Alphaville, gente. Isso mesmo, lá no Colégio SEB, no Alphaville Nova Lima. Vou estar lá com os meus amigos. Marcelo de Lima e Alessandro vão tocar. Isabela Amorim, filha do meu amigo Belote. Estaremos juntos lá, viu? Nós nos encontramos lá amanhã no Colégio SEB, Alphaville de Nova Lima. E quem está viajando é o Mateuzinho. Daqui a pouco você vai ver no Alterosa Alerta a reportagem completa. Ele foi para Miami, pequenino aí de 7 anos, depois que a União quitou o transporte de intestino para o garoto. Matheus Teodoro de Oliveira tem displasia neural intestinal, doença que impede de se alimentar por vias naturais. O Raposão foi lá na despedida, recebeu presentes dos jogadores do Cruzeiro. Está aí, Mateuzinho, rumo à recuperação dos Estados Unidos. E para essa causa aí nós estamos unidos, as três torcidas, rezando. Olha a bancada. Porque só quem é pai, quem tem um filho, sabe a importância desse menino ficar saudável novamente. Exatamente. E poder correr e brincar. E vai ficar, se Deus quiser, bancada unida aí, Mateuzinho. E nós vamos combinar um negócio, quando ele voltar, vai para passear com a gente na aviação. É isso aí. A bancada toda, Júlio, eu vou dizer que é fazer uma farra com ele. Solidariedade é tudo, não vacila não, pessoal, senão você sabe, né, se vacilar tem mancada, tem gol contra. Vamos ver. Dá para mim, por favor, uma aula de samba aqui. Como é que samba? Mas eu dou só se você sambar um pouco comigo. Eu samba, vamos lá. Vamos embora. Uma negação. Não consigo ter essa malemolência. Você é branquinha, Isabel. Deixa para ela, deixa para quem sabe. Está no sangue, está no sangue. Cada um na sua, Bel. Eu estou livrando. E quantos gols da faria na Costa Rica? Sete. Ele não foi a Costa Rica? Não foi, meu Deus. Ai, tadinho. Qual foi o Brasil? Dois pessoalzinhos, tadinho. Nossa senhora da... Caralho. Brasil nas Olimpíadas, não, né? Tem muito melhor a bobo, né? Mais? Mais? Nossa, doeu. Já lembrou com quem que o Brasil jogou ontem? Taiti. Taiti? É. Taiti. Até o final do programa, o Tadá vai lembrar. É o rei do Goku antes, Tadá. Aí o Goku é literalmente. É. Tomara que o amigo... Maravilha com quem o Brasil jogou ontem, meteu 7x1. Maravilhoso. Yes. Taiti lembrou ainda. Taiti. A gente ajuda. Ela tá falando do país. A gente fala do país. Tá em 5? Tá falando, uai? A lei da memória tá ruim, a lei da vida também tá ruim. Olha o defesão, hein? Glória. A melhor jogada dele no jogo. O cara antes da guerra. Passando o Brasil com o América. Tremendo gol contra, né? Confusão, violência. A gente repudia que sempre manda-nos que se infiltram nas torcidas organizadas. Porque nós somos da paz. E vamos pedir isso no jogo de domingo aí. A torcida do América e do Atlético. Vamos assistir o jogo? Quem perder, quem ganhar, se tem empate. Depois a gente almoça, todo mundo junto ali, em Santa Teresa. Tem uns babões lá e a gente sempre na paz. É isso aí. É por isso que o Alterosa Esporte, mais uma vez, ganhou o título de programa mais assistido em contagem em toda aquela região ali. Foi no prêmio ontem à noite. A gente foi representando a família Alterosa. Prêmio do Zé Quintão Romero. Está no Espaço Panda, organizado pelo Eustaque Produções. Muito obrigado a todo o povo de contagem. A gente divide aqui o diploma. Está aqui na bancada. Você sabe que contagem é o bando, né, Leopoldo? Está ali perto do Camargo, da minha jurisdição. É minha área. E eu quero ver no ano que vem, quero ir nesse evento com os meus amigos da bancada e também com o Stanley, porque o Alterosa Alerta está só bomba no estado. Vai ganhar preto também, viu, Stanley? A honra que eu terei de estar com vocês lá é inanerravel, inenarrável aqui, ó. Agora não foi com o Taiti que o Brasil julgou, não? Não foi, não? Não foi, não? Eu quero... Eu estou com um pacote de viagem para você. E para o Dadá. É da CNBC lá para...